Música Ao longo dos anos a gente aprende a escolher a roupa mais adequada para cada ocasião como se vestir no trabalho, como encontrar os amigos, ou como chegar num primeiro encontro e já imaginou fazer tudo isso com a blusa do time do coração? será que pode? Primeiro eu fui as ruas para saber a opinião do povo blusa de futebol, pode? Com certeza. Camisa de futebol não deve ser só usada em dia de jogo, não. Depende do time, né? Mas o que acham as especialistas? Afinal, blusa de futebol pode ou não pode? Eu sou bastante crítica com relação à parte de usar camisa de futebol em qualquer tipo de ocasião. A camisa de futebol tem o seu lugar. Ou é torcendo pelo time, num estádio, na casa de amigos, num bar. Até num churrasco. Mas o lugar dela fica aí. Eu acho que camisa de futebol é para dizer muita coisa. É um estilo, é uma moda. Mas antes disso, você tem que pensar que a sociedade é regida por uma etiqueta. E essa etiqueta fala que não pode ser utilizada camisa de time fora de estádio, de bares, de churrasco, para assistir o futebol. E, mas não é o que o João Vicente pensa. Ele tem mais de 250 camisas do Fluminense. E para ele usar blusa de futebol no dia a dia, pode e pode muito. Acho que o futebol, como faz parte da cultura brasileira, cabe em qualquer ambiente, né? Que a gente vá, tanto num restaurante, tanto, sei lá, na balada, às vezes, né? Dependendo da balada. Quem sabe até no evento social mesmo. Então eu acho que cabe sim. Eu acho que não fica feio. Para ele, camisa de futebol é muito mais do que roupa. É uma forma de demonstrar uma paixão. Que na casa dele, passa de avô para pai, para filho. É, meu pai, na verdade, eu acho que desde novo. Ele nadou, jogou pelo Fluminense, né? Até recentemente foi eleito benemérito. Quer dizer, então ele está na história do clube. Não só ele também, como meu avô também se tornou benemérito, né? Mais cedo, lógico. Então, quer dizer, uma família que viveu, respirou e até ajudou, contribuiu para o crescimento do Fluminense. É um amor tão tradicional que está estampado por vários lugares da casa. Por onde olha, lá está o time. Não seria diferente no armário, né? É Fluminense que não acaba mais. Você se mostra um pouco, você mostra sua identidade. Eu acho que você não tem que ter vergonha do que você é. E ele usa sempre, não importa a situação. Para dias de frio, cinema, camisas, calças. E que tal esse look para um jantar mais chique? Ou esse mais fresquinho para dia de sol? Bem, pode ser que o mundo da moda condene as escolhas do João Vicente. Mas como controlar uma paixão? Por exemplo, a namorada. Você vai sair para jantar com os pais dela, né? Acaba ficando um pouco desconfortável, vamos dizer assim, né? Mas aí se você usar o look certo, eu acho que não fica feio, né? Vamos com o Beleza!